Pode vir cair da arteira As novinhas de 16, 17 tá querendo O novo procedimento Mete, 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 mete goza dentro De 18, 19, elas tão se envolvendo E a de 20 quando prova, elas tão enlouquecendo Pode vir cair da arteira Mete, 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 mete goza dentro Mete, 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 mete goza dentro Mete, 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 elas tão querendo Mete, 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 mete goza dentro Mete, 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 mete goza dentro Vou falar, você não sabe Vou falar, você não sabe Os G3 do Youtube tá conhecido Basta com a pedra de craque As novinhas de 16, 17 tá querendo O novo procedimento O novo procedimento O novo procedimento Mete, 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 mete goza dentro Mete, 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 mete goza dentro De 18, 19, elas tão se envolvendo E a de 20 quando prova, elas tão enlouquecendo Pode vir cair da arteira Mete, 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 mete goza dentro Mete, 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 mete goza dentro É uma gripe Mete, 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 elas tão querendo Mete, 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 mete goza dentro Mete, 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 mete goza dentro Amém.